Olá a todos meus subscribers Aqui é o alemão Papai Noel Eu tô desejando um Feliz Natal pra todo mundo aí Quem tá treinando os movimentos, vamos treinar pra cacete Vamos aprender tudo, seja mortal Power moves e tudo Agora eu vou mostrar um presentinho pra vocês aí do Papai Noel Vamos lá, DJ Michael Music Plane Jxton Jxton Tchau. 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 Tá velha ou não tá? Olha isso. Acabada. O que é isso, pendurado? É o cinto. Pra calça não cair.